Fala galera desta canalzinha do YouTube, Bruno Soares chegando para mais um vídeo e hoje vamos continuar falando sobre AliExpress. Eu vou listar alguns produtos que estão com valor bem legal, se vocês quiserem comprar no AliExpress, vamos bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo. E eu já tinha falado anteriormente sobre o AliExpress, expliquei bastante coisa, porém agora eu vou passar o link dos produtos, pois eles estão com umas promoções bem interessantes que vão até o dia 11 do 11, então bora para não perder essa chance, beleza? Bora com a gente! E para continuar esse vídeo eu estou aqui com o meu notebook, então vou dar uma olhada aqui com algumas informações e passando para vocês aí na tela também, beleza? E para começar nós vamos mostrar o Octabox da Triopo, que é exatamente essa luz que está me iluminando aqui, fazendo com que ele tenha o grid e deixando uma luz bem interessante e o fundo possa ter essa cor aqui legal. Eu estou com uma outra luz aqui que se eu apagar um pouquinho, ou deixar mais fraco, vocês vão ver realmente a luz do Octa está me iluminando bem. Esse aqui eu botei um preenchimento aqui, uma tonalidade um pouco mais amarela aqui. Então eu vou passar para vocês o preço que ele está no site, vou botar o link na tela para vocês verem aí, tá bom? Então esse é o Octabox da Triopo, conforme vocês estão vendo, tem a opção com o grid e sem o grid, eu recomendo vocês escolherem com o grid, porque você tem um controle muito maior de iluminação. E também você tem a opção de escolher entre 65cm e escolher entre 55cm. Então pode escolher a opção se você quer um pouquinho menor ou se você quer ele um pouquinho maior, beleza? Essa é a primeira dica para vocês de equipamentos aqui. E continuando, nós vamos seguir aqui com esse tripé da KF, que eu já tenho vídeo no canal sobre vários tripés que eu uso. Então está aqui um exemplo de um tripé aqui na KF com um link aqui para vocês comprarem. Esses tripés são bem interessantes, principalmente esses maiores, e eles têm várias possibilidades de você montar a sua câmera do jeito que você quiser. Então vou deixar o link para vocês aí, inclusive é o tripé que eu estou posicionando a minha câmera aqui para poder fazer essa gravação, beleza? Lembrando que os equipamentos vêm da China, então pode ser que você tenha algum equipamento taxado, aí tem que vir para poder pagar uma taxa e tal. Porém, se você quiser comprar um tripé com uma qualidade boa, realmente não vai ser muito baratinho. Então vale a pena investir em um bom tripé, pelo menos um, para você ter ali uma câmera para você gravar os seus vídeos, para você usar para fotografar também. Eu uso muito a câmera para fotografar tanto para longa exposição ou quando eu quero fazer uma foto com uma lente mais tele e tal, que não tem estabilização. Eu gosto de botar a câmera no tripé e fazer a foto ali e ver se ela realmente está certinho o foco, se ela não vai tremer. Então um tripé é indispensável para você fazer os seus trabalhos de fotografia e de vídeo, beleza? Bom galera, agora eu vou falar sobre uma câmera. Uma câmera que eu já utilizei, que no caso eu vi que está com preço bem legal na AliExpress, é a câmera Canon M50. Essa câmera é uma câmera APS-C, que ela é bem interessante para vídeo se você quer utilizar a linha Canon com valor um pouco mais acessível que outras câmeras. Lógico que temos mais opções, sim, temos a Canon RP, temos a Canon R, Canon R10, R7, que são câmeras melhores, porém são câmeras mais caras, são câmeras que já estão vindo a partir de 5 mil. Então assim, é uma diferença considerável de valor e a M50, eu já trabalhei com ela, eu achei bem interessante. Para quem quer fazer uma coisa mais simples ali, tem vídeo nela no canal, se você tiver alguma dúvida, tiver querendo saber mais, você pode mandar uma mensagem para mim que a gente troca essa ideia, tá bom? E o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui no site, tem um desconto que ela fica com preço bem bacana para você. Lógico, se você quiser utilizar as lentes EF, EFS, você precisa de comprar também um adaptador também, pois pelo que eu estou vendo aqui no site, ela não vem com adaptador. Eu fiz o teste aqui com o cupom MUNDONOVO300, ela sai por R$3.338,19. Então esse é o preço da Canon M50 aqui no AliExpress, que é uma câmera que eu já tive, eu gostei bastante dela. Se você quiser trocar uma ideia, a gente entra em contato. Então vou deixar o cupom também na descrição, beleza? Vamos falar de mais um produto aqui agora. Agora nós vamos falar de, que eu separei aqui, é uma lente, inclusive a lente que está me filmando hoje. Vamos lá, vou botar aqui na tela aqui. Eu estou indicando para vocês a lente 1740, é uma lente que serve tanto para câmeras full frame, quanto para câmeras sensor APS-C, né? Ou seja, ela é interessante nas duas câmeras, né? E serve principalmente se você gosta de fazer fotos de paisagem, se você gosta de fazer fotos de eventos, se você quer gravar um vlog, uma coisa assim. É uma lente muito boa, uma lente bem bacana. Aqui no site está saindo por R$2.835, é uma lente muito bem construída, né? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu vou conseguir algum cupom de desconto para vocês aqui também. E eu já passo certinho. E temos uma opção aqui com o cupom MUNDONOVO120, ela sai por R$2.689, ou seja, uma baita lente. Que se você tem full frame, então ela é perfeita. Eu trabalho com um evento, utilizei ela num evento, praticamente eu quase não troquei de lente. Ela serve muito para você fazer essas fotos de grupos muito grandes. Então é uma lente que vale muito a pena e eu estou indicando, principalmente se você quer utilizar em uma câmera full frame. Então está aí, Canon 1740, inclusive é que está me gravando agora aqui. Vamos para o próximo item da lista. Bom, e o próximo item é uma lente. É uma lente Sigma 18-35mm f1.8, uma lente que eu não testei ela pessoalmente, porém várias pessoas que tem, que eu já troquei ideia, gostam bastante dela. É uma lente um pouquinho mais pesada e tal, mas é uma lente com uma construção bem bacana. Então eu estou indicando ela porque é uma lente 1.8 em todo o range. E do 18 até o 35, é uma lente para câmera APS-C, poderia estar utilizando ela tranquilamente aqui, está gravando com ISO até mais baixo e uma maior abertura, essa aqui no caso é a F4. Porém, se você gosta de fazer eventos, se você gosta de ter um desfoque maior, essa lente deve ser muito interessante e ela está saindo com um preço bem legal aqui no site do AliExpress. Eu estou falando da lente para Canon, que aqui ela está de R$3.567,00, pelo que eu estou vendo agora, com o cupom de desconto que eu falei para vocês aqui também, que é o cupom MUNDONOVO300, ela está saindo por R$3.222,00, ou seja, um desconto de mais de R$300,00, junto com outro cupom que já tem aqui no site. Então, assim, menos de R$3.500,00 nessa lente 1.8,00, que é uma lente que você vai usar ela para muita coisa. Dá para você fazer evento com ela e não precisa ficar trocando de lente toda hora. É uma lente que, se eu tiver condição de ter, eu compraria ela também. É porque eu tenho várias outras lentes, eu tenho a 105, eu tenho a 85, a 17-40 que serve para full frame. Então, assim, eu tenho muitas lentes e ainda não consegui ela. Mas é uma que está na minha lista se um dia eu quiser continuar usando câmera de sensor APS-C também. Ela não serve para câmeras full frame, beleza? Então, fica a dica aí da lente 18-35 da Sigma F1.8. Uma lente 1.8 do 18 até o 35 realmente é muito bom. Não tem outra opção que eu realmente conheço de lente 1.8 com esse range aí, beleza? E agora, para a gente fechar, eu vou indicar um LED baratinho para vocês, que é um LED da Ulanzo, um LED pequenininho, quadradinho. Vocês estão vendo a imagem que eu vou postar no site para vocês? Ele está saindo por menos de R$100,00 e esse LED eu já vi algumas pessoas usando, eu já testei ele rapidamente aqui também com algumas pessoas que tem e eu achei ele bem legal. Ele, logicamente, não é um LED tão forte e tal, mas pelo preço dele você pode comprar dois, três ali, botar um em cada lado e ele vai ajudar bastante. E eu não tive oportunidade de testar outros LEDs ainda, mas tem uns LEDs bem legais, que o pessoal está falando da Sokane também, da marca Luxell, da Ulanzo. Então, assim, tem diversas marcas, se você quiser comprar um outro LED sem ser esse, você pode entrar em contato comigo que eu tento dar uma pesquisada para poder estar te ajudando também, vendo as configurações, vendo certinho como é que ele fica e pesquisando o preço para vocês, tá bom? Então, esse é o LED custo-benefício. Tem o outro LED que o pessoal fala muito bem também, que é o Sokane X25, né? Eu não testei ele, porém eu vejo muitas recomendações positivas. Aí já é um LED bem mais forte, é um LED RGB também. Então, assim, ficam as dicas aí para vocês. Então, basicamente, eu estou passando esse conteúdo aqui com alguns produtos que eu recomendo, alguns produtos que, inclusive, eu tenho e eu utilizo, e outros produtos que eu não tenho ainda, mas gostaria muito de ter, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos para os recados finais. E como eu falei, essa promoção vai até o dia 11 do 11, por isso que eu já vou soltar esse vídeo rápido, para vocês verem se tem alguma coisa interessante. E se vocês não quiserem comprar nenhum item desses que eu falei no vídeo, se vocês quiserem comprar uma outra coisa, vocês podem entrar em contato comigo, porque eu posso estar ajudando vocês a escolher o melhor produto com base na minha experiência na fotografia. E eu estou cadastrado também no link de afiliados da AliExpress. Então, se você comprar através do link que eu gerar, eu acabo ganhando uma comissão. Isso acaba ajudando para fortalecer o canal. Assim, eu posso comprar novos produtos, fazer novos testes e mostrar o resultado para vocês. Então, se você quiser comprar qualquer produto do AliExpress, manda uma mensagem para mim, que eu gero um link personalizado para vocês. Eu expliquei isso um pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Então, muito obrigado. Esse é o recado. Compre com moderação, lógico, né? Compre sempre os produtos que você estiver precisando, os produtos que realmente você for usar. Não compre nada que você vai ficar com o equipamento guardado e tal. E nada que seja extremamente caro, que você não vai utilizar em algum trabalho seu. Beleza? Essa é a dica, o recadinho de hoje. Um abraço a todos que assistiram. Até os próximos vídeos e valeu!